Que o Senhor Jesus lhe abençoe rica e abundantemente neste dia. Autoridade para curar. Lucas 7, 7 e 8. O centurião mandou dizer a Jesus, diga uma palavra e o meu servo será curado, porque também eu sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vá e ele vai, e a outro venha e ele vem, e ao meu servo faça isso e ele o faz. Um general precisa de autoridade, um professor na sala de aula também precisa de autoridade, um policial precisa de autoridade, um chefe de setor, um gerente, um líder, todos precisam de autoridade, os pais precisam de autoridade. Mas como é difícil ter sua autoridade reconhecida e respeitada. Uma das grandes dificuldades do ser humano hoje é submeter-se às autoridades. A história do centurião, relatada por Lucas, contrasta o que se passa em nossos dias. O centurião era o capitão de uma corporação de cem soldados romanos. Ele não deixou que sua posição endurecesse seu coração. Ele era amigo do povo a quem comandava, amava o servo que estava a seu serviço. Este servo caiu gravemente enfermo, estava à morte. Nenhum recurso da medicina da época pôde curar a doença. Aquele centurião podia muito bem ignorar a doença do servo, mas ele se preocupa, ele quer ajudá-lo. Ele reconhece sua impotência diante da enfermidade, mas ele ouve falar de Jesus, que curava os enfermos. Assim, uma luz brilhou, uma esperança surgiu, e ele imediatamente envia alguns anciãos judeus para pedir que Jesus fosse à sua casa curar o seu servo. Quando Jesus já estava se dirigindo para a sua casa, o centurião mandou amigos avisá-lo de que não se incomodasse de ir à sua casa, pois ele não era digno de receber Jesus na sua casa. Mas que Jesus, tão somente, dissesse uma palavra onde estivesse, e o seu servo seria curado. A razão disso ele explicou, eu sei muito bem como funciona a hierarquia de autoridade, eu também sou um homem sujeito a autoridades, tenho pessoas sob minhas ordens, minha autoridade, e quando eu ordeno, eles me obedecem. Aquele centurião reconhece a autoridade de Jesus, que era muito maior que a sua. Aquele centurião demonstrou grande humildade e grande fé, que mereceu até um elogio de Jesus. Jesus disse, eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. As duas únicas vezes que Jesus destacou a grandeza da fé de alguém foi no caso desse centurião e da mulher cirofinícia, curiosamente, ambos gentios. Jesus, então, ordena e o servo é curado. Quando os emissários que o centurião enviou a Jesus chegaram de volta em casa, constataram o milagre. A cura foi imediata e completa. O milagre aconteceu em resposta à fé daquele centurião, que mesmo não se sentindo digno de receber Jesus em sua casa, foi achado digno de recebê-lo em seu coração. Jesus tem poder e autoridade sobre qualquer enfermidade. Portanto, creia nele como aquele centurião e receba o milagre que você tanto está pedindo a Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele continua fazendo milagres na vida daqueles que confiam totalmente nele. Pai, abençoa aqueles que estão tão necessitados de uma intervenção divina na sua vida, na vida de alguém da família, enfim. Senhor, ouve a oração, opera milagres neste dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar essa reflexão. Deus te abençoe.